Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e sejam bem-vindos a mais um Foca Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas feitas pelos inscritos. Para participar desse quadro é muito fácil, basta você enviar sua pergunta usando a hashtag Foca Responde. Antes de partirmos para as perguntas, gostaria de lembrar a vocês que estamos com uma campanha aberta no site Apoia-se, que tem como objetivo financiar o nosso projeto que irá trazer o Egito antigo aqui para o canal. E graças ao Tiago, nosso mais novo apoiador, ultrapassamos o primeiro terço da meta. Não deixe de dar a sua contribuição e ajude o canal a ficar cada dia melhor. Agora vamos para as perguntas. Patrick Silva, Gaia tem um equivalente na mitologia romana? Sim Patrick, Gaia assim como a maioria dos deuses gregos também está presente na mitologia romana e lá ela recebe o nome de Terra ou Mãe Terra. E a deusa romana também presta seu nome para o nosso planeta. Daniela dos Reis Reis. Foca, qual é a sua comida favorita? Manda salve! Como uma boa foca, eu adoro sardinha. Brincadeiras à parte, eu sou carnívoro e eu sou fã de um belo corte de carne. Conhecimento S.A. Quem venceria em um conflito? Fenrir, o lobo do Ragnarok ou Cerbero, o cão infernal? Seria uma batalha interessante. Cerbero, o cão de três cabeças e guardião do submundo contra Fenrir, o lobo do Ragnarok. Na minha humilde opinião, o lobo Fenrir venceria, pois ele derrotou até mesmo o todo poderoso Odin, o deus supremo da mitologia nórdica. Pedro Wizard. Você está ansioso para o novo Star Wars? P.S. Vou te ajudar no apoia-se. Sou fã de Star Wars, mas vou ter que esperar um pouco, ser um pouquinho impaciente, pois eu odeio ver filme perto da estreia. É uma bagunça, boburinha no cinema, eu não dou conta. Então prefiro ir ao cinema quando ele já está mais vazio. O problema é o risco de levar spoiler. Quase inevitável. Isa Doces, qual era o principal deus egípcio? Parabéns pelos 50 mil. Obrigado Isa. O principal deus da mitologia egípcia é Ra, que era o deus solar para os egípcios. Este era cultuado na cidade de Heliópolis. Com o passar dos séculos, os cultos aos deuses egípcios foram se modificando e Ra acabou sendo absorvido pelo deus Amon. E este passou a ser considerado o rei dos deuses e passaria também a ser chamado de Amon-Ra. Mas não se preocupe, vamos falar sobre tudo isso com mais profundidade quando dermos início ao nosso projeto sobre Egito Antigo. Senhor Leônidas, essa é sua voz verdadeira ou é só um programa? É, fui descoberto. Esta não é minha voz verdadeira. Na verdade, ela é assim. Olá amigos mamíferos, eu sou o Don Foca. Brincadeiras à parte, a voz do vídeo é minha mesmo, sem nenhum efeito nem nada. Apenas narra as histórias com a voz um pouco mais impostada. Angelo Alvinegro Carioca, os espartanos alguma vez já enfrentaram os macedônios? Sim Angelo, eles já se encontraram no campo de batalha. Os espartanos recusaram a se unir a Alexandre em sua expedição para conquistar a Ásia. Mas Alexandre aceitou a recusa dos teimosos espartanos e partiu para a Ásia a si mesmo. Enquanto Alexandre lutava para conquistar todo mundo conhecido, os espartanos se revoltaram na Grécia contra a hegemonia macedônica. O general antípatro, que havia ficado como regente da Macedônia nomeado por Alexandre, marchou com seus exércitos ao encontro dos espartanos. Esparta foi derrotada, pois o exército espartano era apenas uma sombra do que um dia ele já foi. Rec, qual programa você usa para fazer o rosto do Don Foca? Eu uso um programa chamado Crazy Talks. Ele não é difícil de usar, mas dá um bocado de trabalho fazer essa foquinha marota ganhar vida. O problema é que ele é um tanto caro, a versão que eu uso custou mais de 100 dólares na época que eu comprei. Lourenço Coelho Se Hestia, além de ser irmã de Zeus e ser uma deusa muito cultuada, por que hoje ela é uma deusa tão pouco conhecida? Faz um vídeo sobre ela. Verdade, Hestia, a deusa dos lares e da família, era uma das deusas mais cultuadas da Grécia Antiga. Praticamente todas as famílias tinham uma imagem da deusa em suas casas. O fato de ela ser uma das deuses menos conhecidas nos dias de hoje se deve principalmente por não existirem muitos mitos que contenham a sua presença. Mas não se preocupe, eu já escrevi um roteiro sobre a deusa e ele deve sair em breve. Desli Rocha Quem é o pai de Eros? Já que Afrodite teve casos com tantos deuses imortais. Eu conheço duas versões para quem seria o pai de Eros. Em uma delas ele seria filho de Ares o deus da guerra e Afrodite a deusa do amor. Mas uma outra versão muito conhecida é do poeta Hesildo na qual Eros é um dos deuses primordiais e filho do caos. Nos mitos que eu conto aqui no canal geralmente eles se baseiam na versão em que Eros é filho de Afrodite com Ares. Por hoje é só pessoal, se vocês quiserem participar do próximo foca responde não se esqueçam de deixar a sua pergunta usando a hashtag foca responde. Não deixe de ver os vídeos mais antigos deste quadro, pois sua pergunta já pode ter sido respondida por lá. Agora já vou indo, um abraço de foca e até a próxima. Tchau, tchau.